E aí galera, beleza? Estamos chegando e... Bom, eu tô jogando aqui o Tataruga Ninja, né? Da coletânea e... Eu não conhecia o primeiro jogo do Nintendinho, eu não conhecia. E eu conheci agora e cara, eu tô amando esse jogo. Eu consegui zerar ele duas vezes, ainda com alguns auxílios, com causa de alguns pulos e uma parte final que eu tô aprendendo. E hoje eu quero passar pra vocês a minha experiência, tá? Então a ideia dessa live, e pra quem for ver no YouTube desse vídeo, é mostrar o que eu tô aprendendo e eu vou usar algumas mecânicas que essa nova versão tem pra alguns pontos que eu vou falar pra vocês na hora, né? Que são os lugares do jogo que eu estou com dificuldade, mas que eu estou tentando aprender pra poder jogar sem nenhum auxílio, beleza? Então, bora lá. Bom, a única coisa que eu faço e recomendo aqui, ó, nessa versão aqui do... desse relançamento, você tira esse Remove Slow Down. O que é o Slow Down? Quando a gente leva dano, na versão original, em alguns momentos o nosso personagem vai ficar em câmera lenta, e isso atrapalha muito o jogo e... Tira! Tira! Remove o Slow Down. Deixa o Slow Down... Removido, tá? Beleza? E você pode remover também nessa versão os... os clickers que dá, que é quando tem muito inimigo na tela, ele ficar piscando o personagem. Isso aí é só uma coisa visual. Beleza? Então, bora lá. A minha ideia, como eu falei, é mostrar pra vocês um pouco do jogo, tá? De como o jogo funciona e... Yara, Yara, Yara. Bora lá? Então, bora. Leonardo! Tatana! Rafael! Eu não sei o que é isso. Michelangelo com os luchacos. E temos agora o Donatello, que usa esse bastão, né? Então, o inicial aqui, ó, é que o Sprinter tá falando lá que a April foi sequestrada pelo clã do pé, né? E o Destruidor. Tá? Então é a primeira parte que a gente vai fazer. A primeira missão é resgatá-la. Bom, aqui a gente tem o... o primeiro mundo, né? Dá pra evitar isso aqui? Dá, mas... Vamos fazer. Eu gosto de fazer essa primeira fase aqui. Beleza? Bom, eu gosto de jogar no início aqui, ó. No início, no iníciozinho, eu gosto de usar o Rafael. Leonardo, desculpa. Porque a katana dele, ela tem o... o golpe mais eficaz nessa primeira parte aqui, ó. Cara aqui, beleza. Ó, o mini-chefe. Derrotado. Beleza? Bora continuar. Beleza? Aqui tem as pizzas, né? Se eu tivesse perdido vida, eu podia usar aqui. Mas vamos seguir. Então a gente saiu do bueiro lá de cima e veio pra esse de baixo. Vamos continuar. Ai! Esqueci desse cara. Ó, ali dropou umas estrelinhas ninjas que a gente vai usar no boss. Apertando o Select, a gente pode trocar pra usar... pra não usar a arma dele e usar em vez da arma a gente usar o... essa... esse item, né? Que ele pegou. Bom, aqui... Esse aqui é o primeiro boss. Ó, aí pro talinho em cima, ó. Presa, tá vendo? Aí, véi. Toma, seu porcão. Yes! Levamos um daninho. Aqui eu vou mostrar pra vocês alguns macetes também. Bom, as fases pra sequência é ali em cima. Mas eu vou entrar aqui primeiro porque... Como eu levei dano... Ó, ali em cima tem uma pizza inteira que recupera 100% da vida. E aqui nós vamos ter essa... essa meia pizza aqui que recupera um pouquinho. como o Donatero levou um... perdeu bastante dano ali eu vou pegar só essa pequena com ele. Se você tivesse perdido vida com outros personagens aí você podia ficar entrando e saindo dessa fase aqui pra farmar, tá? Essa... Essa vidinha aqui. É importante, tá? Vamos, gente, não entendi. Quando você sai da área os inimigos voltam, né? Meio Dark Souls, né? Bosta. Beleza, simbora. Aí não... Aí eu poderia voltar aqui pra pegar, né? Pra ficar 100% com todo mundo pra não ter necessidade. Aqui a gente pode ir pra essa fase ou... ir direto pra essa aqui que é onde continua o jogo. Eu vou pegar com o Leonardo essa pizza. Beleza. Vamos voltar pro Donatello. O Donatello é o mais forte, tá? Entre os personagens. Ele tem o melhor ataque entre todos. Olha lá. Mini Boss. Toda vez que começar essa musiquinha aqui é porque é o Mini Boss, tá? E algumas áreas você não consegue passar sem enfrentar esse Mini Boss. esse cara ali no fogo é chato. Ai, velho. Nossa, que mó burrão aqui. Deve uns danos idiota. vocês viram que tem algumas fases que elas são focadas dentro do bueiro e algumas que não, né? Ai, velho. É ruim que às vezes você não vê o que tá vindo. Beleza. Beleza. Eu vou trocar pro Leonardo. Ai. Droga, velho. Me prendeu aqui, vagabundo. Nossa, mano. Fui péssimo, fui péssimo. Era pra ter sido melhor aqui. Só que agora eu me lasquei, velho. Bom, agora vem a parte eu devia ter vindo aqui com mais vida, velho. Se bem que eu consigo pegar a vida aqui. Verdade. Verdade, eu vou conseguir recuperar. Beleza, porque eu vou conseguir recuperar sim. Trocar pro Leonardo. O Leonardo, o ataque dele não é o mais forte, mas ele, a katana dele, ela dá um golpe. Pega em cima, tipo, pega assim, sabe? Uma área na frente dele até embaixo. Então, ajuda muito. O Donatelio é mais forte, só que o dele vai reto, né, os golpes. oi, 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 oi. o e o o o o o o o o é o O rei quando ele troca a arma Automaticamente ele equipa ela Não é tão bom Tem dois Minibossos Aqui eu vou ter mais uma cura Tentar não perder muita vida aqui Não, velho Vai ter um boss Eu vou pegar com o Donatello aqui mesmo Essa comidinha, beleza? Ah não, acho que aqui tem que ser o Donatello mesmo Esses bichos chatos aqui Ó Meu primeiro problema Que eu preciso arrumar aqui Esse pulo aqui Ah, eu consegui fazer de primeira Mas eu tenho muita dificuldade de fazer esse pulo Aí você cai lá de novo Beleza Essa fase aqui Ela é o terror Pra mim em um momento apenas Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar Não perder muita vida com os personagens Pra eu conseguir fazê-la, tá? Ué, velho Desce Oh, meu Deus Ué Ó, peraí Eu vou voltar aqui, galera Vou voltar aqui Esse é um recurso que eu falei Que eu vou usar em alguns momentos Que eu tô com problema, tá? Então, ó Nessa parte que tem correnteza Não adianta você apertar Apenas nada rápido, tá? A ideia desse vídeo aqui É a gente Entender melhor o jogo A gente vai ter que Pegar as correntezinhas lá E evitá-las Só que Não tem nenhuma demonstração A gente não consegue ver exatamente Onde estão essas correntezinhas Eu vou levar dano É de prática levar esse dano Beleza Esse caminho que eu tô fazendo É o que eu achei o melhor pra fazer Pra gente fazer no tempo certinho, tá? Ó, aquelas algas ali Que são Um probleminha Tá? Se eu tivesse vindo lá por baixo Eu teria que voltar aqui Eu acho mais rápido A gente já ir direto, né? Foi isso que eu fiz esse caminho Todos os vídeos que eu vi O pessoal faz um caminho diferente Ó, esse personagem aqui Já era praticamente Ó lá Ele já tá no mínimo Eu vou trocar aqui Ó, essa parte aqui, galera Que pra mim É o que é o terror Eu não consigo fazê-la Sem quase perder o personagem Tá vendo? Vou levar pra Rafael Será que eu levei um daninho aqui? Vai, vai, vai Cara, é muito punitivo isso aqui É um tempo muito rápido Sabe? Então, ó Eu tô precisando melhorar Naquela No comecinho da fase ali Esse tempo é curto Se você não souber pra onde ir Aí é curto mesmo Mas se você souber pra onde ir Ele é exato Ó, esse aqui tá quase morrendo Vamos pro Leonardo Ai Não Fiquei preso Que bosta Tá aí Feito Tem tempo suficiente É, você tem que administrar Os seus personagens Então, eu preciso melhorar Naquela correnteza lá em cima Que eu fiquei preso Então, é esse ponto Que eu preciso começar a melhorar aqui Eu já consegui zerar esse jogo duas vezes A primeira eu usei bastante auxílio De Save State Né Pra eu Ir fazendo A segunda Eu já não usei Save State Eu morri Eu dei um game over só E Só na parte final Que eu precisei ficar resetando Pra Entender como funcionava Eu acho que eu consegui pegar o esquema Vamos ver Vamos ver, né Vamos ver Então aqui A gente salvou a April Quando a gente volta E ela fala que eles iam acabar com a barragem A gente salva isso Quando a gente volta pra cá O Mestre Sprinter Que foi Sequestrado E o Destruidor fala que a gente Se a gente quiser recuperar ele A gente tem que derrotar o O pessoal dele Ó Cês tão vendo Quando a gente vira de fase A vida Continua tudo na merda E se algum personagem morrer A gente tem que tentar Entrar no lugar Pra resgatá-lo Então aqui é muito perigoso Pra dar game over Sabe Beleza Eu vou entrar aqui Essa fase aqui Que a gente vai fazer A gente vai farmar Vida Né Então a gente vai recuperar a vida Dos personagens E é uma É como farm Tá galera É uma opção de farm mesmo É necessário E também Eu vou farmar um tiro Pra gente passar Por essa fase aqui Pra gente passar Por essa fase aqui A gente vai precisar Tinha que ter pegado Um bonatelo Na verdade Ai Vem Então Essa fase aqui A gente vai precisar Ah A gente vai pegar um tiro Pra Um tiro forte Um míssil Que é pra gente Conseguir Tá ali em cima Aquele míssil ali em cima Pra gente destruir Umas barragens Que estão travando as ruas Senão a gente não consegue Avançar Beleza Ó Aqui ó Esses pulos aqui Esses pulos aqui galera Esse pulo aqui também Eu costumo errar Beleza Aqui eu peguei uma pequena Lá embaixo Com o Rafael E uma completa Com o Donatello A gente vai fazer Esse percurso aqui Três vezes Que é pra gente recuperar Além de a vida E todo mundo A gente ter A O O Tanto necessário Desses Mísseis aqui Porque só dez Não é Não é o suficiente Pra gente Passar de fase Então a gente teria Que pegar em outro lugar Mas eu prefiro pegar aqui Porque aqui eu já farmo A vida Dos personagens Pra voltar os itens Né Pra gente fazer o nosso farm A gente tem que sair da fase E voltar Tá Mas cuidado Pra não perder vida Então O personagem mais forte É o Donatello Mas eu acho O Rafael Como a arma dele Faz esse arco A O melhor Pra você ir andando Ir pra frente E atacando Sabe Beleza Vou pegar aqui com ele Ai véi Mas se eu ficar pegando E perder na vida Não vai dar Né Jogo Eu nunca entendi Porque é o clã Do pé Mas tudo bem O Donatello É o mais forte E não tem jeito Cara Da coletânea Esse jogo aqui É o que eu tô mais amarrado Eu gostei bastante Desse jogo Beleza Ó O pulo que eu tô em dificuldade Ó Viu Esse pulo aqui Eu preciso melhorar Todo lugar Que tem esses pulinhos aqui Ó Eu tenho essa dificuldade Tá vendo Ó Tem vezes que eu simplesmente Empaco nesses pulos É incrível Eu vou experimentar Também nesse vídeo Farm de uma arma especial Tá Pensando o que? Pensando que eu não vou ter Um game over Pra eu passar Numa parte final Porque a parte final Desse jogo Ela é bem complicada Ela não é muito extensa Mas ela tem muito inimigo Então tipo Ela é feita justamente Pra você realmente Vir preparado Sabe? Obviamente Se você Não quiser fazer Você pode ir pra frente Só que o problema É que os seus personagens Vão morrer Caramba Velho Eu tô pegando Cura com ele E perdendo Olha isso Eu perdi toda a cura Que eu peguei com ele Olha lá Toda a cura Que eu peguei com ele Eu perdi Mas também Quando eu sair daqui Eu vou ter um tempo Do nada Os inimigos aqui Sabe? É meio estranho Meio estranho Lembrando Se a gente não pegar Aquele tiro ali A gente não passa Tá? Tendo mal Tendo mal Olha o pulinho Acertei dessa vez Vamos pegar Com o Michelangelo O Michelangelo E o Rafael O Michelangelo O Rafael ainda tem utilidade Tem alguns inimigos Que são muito fracos Contra ele Mas cara O Michelangelo É um personagem Que eu não entendo Ele é muito ruim Tipo Parece que nenhum inimigo É fraco contra ele Tá Aqui falta Recuperar a sua vida Do Donatello E do Rafael Ai Tô vacilando demais Beleza Essa última passada Essa última passada Já é suficiente Pra gente recuperar tudo E ter munição suficiente Tá? O que mais importa Aqui na verdade É ter a munição suficiente Pra gente passar Pra não necessitar Ficar entrando Em outras fases Ó Então Tinha Velho, tá vendo? Eu preciso pegar o timezinho desses pulos aqui É onde eu mais me ferro É nesses pulos aqui Beleza Eu já tô com 30, tá todo mundo cheio Então vamos sair daqui, eu não vou pegar mais 40 não Beleza, então isso aqui que eu fiz galera Foi pra gente continuar avançando De boa, sabe? Beleza Pra que a gente pegou esses tiros? Primeiro pra destruir esses carros Que eles dão dano na gente, essa barricada aqui Tem dois tiros, os carros conseguem morrer Com esses tiros aqui? Consegue, mas é mais Demorado Aqui nessa fase Nessa fase aqui Eu acho que é uma fase que a gente pode pegar uma Uma arma Eu aprendi ontem no speedrun Eu tava vendo Ó, aquela Aquela Tiro ali, ó Aquele tiro ali Ele É o que a gente É o tiro mais forte do jogo E a gente vai usá-lo Principalmente no boss final Mas na última área eu preciso ter vários Desses Então eu tenho que deixar um personagem Com Pelo menos 40 desses Pra gente passar a última fase Ou dois personagens E não morrer com eles Peguei Olha lá Esse tiro aí é forte pra caramba Então isso aqui Nessa fase aqui A gente tem dois farms pra fazer Caramba, ó Isso aqui também É o que eu preciso arrumar, ó Ah Eu consigo controlar ele na caída Tá vendo como é bom? O bom De ter esse mecânico É que a gente consegue entender Eu consigo Controlar ele na caída Tá, eu peguei com o Donatello, né? Preciso pegar mais alguns Nesse daqui Dependendo de quem você entra na fase Os inimigos mudam Tá? Por isso que vocês viram Que tem um sapo aqui Pera aí Só um minutinho Um minutinho Um minutinho Davai Um minutinho 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 Voltei, voltei, voltei. Calma aí, eu não estava preparado. Beleza, eles caem na escada, ótimo, descobri isso. Esse não caiu na água, mas tudo bem. Vou dar para o Rafael aqui. Olha lá, deixa eu pegar esse timer aqui. Caiu, eu posso cair e na caída eu vou fazer esse desvio, que é bom. Beleza, eu vou pegar agora com os outros dois personagens que faltam. Você vê que a gente entra para um lado e sai para o outro, né? Porque vai ser bom nos chefes, tá? Então, o jogo você precisa se preparar. Óbvio que dá para correr como é maluco. Dá! Eu enherei a primeira vez com muito custo sem precisar fazer esses farms. Mas aí foi tipo, cara, muito sofrido e não precisava, sabe? Principalmente farm de vida. Olha lá. Viu? Esse tiro é muito forte. Vou pegar com o Michelangelo. Por que que eu prefiro pegar mais com o Michelangelo e com o Rafael? Porque são personagens que são mais fracos e geralmente eles que sobram no final. Porque eu acabo usando mais, né, que esses aqui. O cara sempre solta essa abelha. Vamos ver se eu aprendi a fazer o pulo? Quase. Olha lá. É que ele anda muito, velho. Ele anda muito. Eu não aprendi a fazer o pulo ainda, tá vendo? Isso aqui que é uma coisa que eu preciso muito treinar, ó. Isso aqui. Esse pulo aqui. Eu fico com medo, sabe? De ir muito. Beleza. Eu não vou pegar com o Leonardo não, porque o Leonardo é o que eu acabo usando mais. E ele acaba pegando sem querer armas erradas. Beleza. Se você jogar um desses só e ficar seguindo, ele vai acertando os caminhões. Ele só para mesmo nessas barricadas, ó. Se eu quiser, eu vou pegar um desse, eu vou pegar um mercado. Você vai bater no meu lugar. Eu vou pegar um dolozinho com um dolozinho com um para aider ainda. Eu vou pegar uma dolozinho com um dolozinho com um dolozinho com um dolozinho. Beleza, o intuito era chegar aqui, vocês viram que eu peguei 3, peguei 30 e sobrou 3 né, ai vai esses bichos que é chato, ai Ai Olha isso velho, deixa eu nem esperar você chegar Ó, o Lincoln tem um problema Não, calma Aqui, se for vir esses monstros aqui, o melhor arma é essa aqui Olha isso velho, olha isso Como mudou é melhor essa aqui Ó, aqui, pula que nem maluco pra cima com tudo, mirando pra baixo Lembrando galera, essa gameplay aqui, como eu falei, ela é justamente usando esses recursos pra gente aprender a jogar o game Nossa, eu joguei umas 200 vezes pra conseguir chegar aqui, sabe, eu morri bastante pra entender o jogo Não cara, calma Você viu como o dano na tela ele é mais forte? Eu levei o dano e não tirou nada da minha barriga, então a defesa dele é a maior que tem Aí naquele farm eu acabei pegando o item que eu preciso Que é essa, aquela que tá o 9 ali, são aquelas cordinhas pra gente ir avançando na fase A gente precisa ter no mínimo 3 delas Como eu tava farmando outra coisa Como eu tava farmando outra coisa, acabou que eu já peguei, né Aqui, ó Caramba, o negócio já vem com tudo É o boss, é o boss, é o boss Beleza Vamos trocar pro Michelangelo Yes! Essa arma aqui, tá vendo aquele farmzinho ali? Quando eu venho sem essa arma, eu morro muito, sabe? Não chega a morrer, mas tipo, eu perco a vida de vários deles Nesse caso eu perco a vida de vários deles Nesse caso eu perco a vida de Donatello Aí aqui, como sempre Toda vez que tiver uma transição de fase Você vai ter Um lugarzinho pra recuperar sua vida, tá? Nossa, eu fui muito bem, tá? Fui muito bem mesmo Aqui o jogo já começa a ficar mais difícil, tá? Deixa chato Sai, velho Olha isso Minha vida toda foi embora Eu tive azar Na verdade Vocês querem saber, eu tive mais azar do que sorte aqui Vou recuperar a vida desse rapaz Aqui, aquelas cordinhas ali São pra essa parte aqui Se você passar sem pegar nenhuma Você não consegue avançar A esteira aqui voltava pra pegar Legal, né? Cara, o jogo é muito complexo Muito complexo E ter essa funcionalidade De você poder voltar um pouco o tempo Pra você aprender a jogar o jogo é muito bom Vocês viram? O que eu tô mais sofrendo é em pulinhos Na dificuldade do jogo Eu já peguei bastante coisa Agora pulinhos, tá difícil Aqui em cima acho que tem vida Rapaz, quase tudo Chegou quase tudo, ótimo Eu tenho seis tiros com ele ainda Sai! Beleza, Creuza Beleza, aqui começam as dificuldades A gente tá numa base aérea aqui Que a gente vai ter que passar Caramba, ele deu dois pulos Esse vagabundo, mano Claro que não é complicada Beleza, aqui a gente consegue resolver aqui, ó Beleza, aqui a gente consegue resolver aqui, ó Beleza, aqui a gente consegue resolver aqui, ó Treze, treze com o outro Caramba, a pior parte são esses inimigos que vem Sem você enxergar, tá? E aí na hora que você decide pular O vagabundo vem Opa, cuidado com essas bombas aí Não, não, não era pra pular Preciso de vida com Donatello urgente Aqui eu ainda não sei a rota mais reta, sabe? Pra se fazer Ó Por que que é bom? Por que foi bom ter pegado o Donatello? Ele, em algum momento ele pegou Um arma que eu não queria Vou trocar ele aqui, que se deu Olha lá Oca Oca O Michelangelo é semi inútil, o dano dele é horroroso em qualquer personagem, é muito ruim o dano dele. Vamos lá. Será que é que eu consigo recuperar a vida? Eu nem sei o que tem pra lá. Tem algum pra cá? Ah velho, olha isso. Aqui eu tinha que ter vindo com outro já. Vamos lá. Olha como é inútil. É muito inútil. Não, calma, calma. Esse pulo não dá. Esse pulo não me quebra. Ai! Olha lá. Cara, essa área aqui é a pior área pra mim. É, já era. Já é, Elvis. Vamos dar um game over aqui do teu jeito. Tchau. 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 Cês viram que eu tô acertando? Olha lá. Valeu. Levei dano ainda. Cês viram? Essa parte aqui eu preciso treinar muito. Muito. Eu preciso ver se aqui tem alguma fase. onde eu consigo resgatar o Donatello Essa parte aqui é complicada também Ah tá, o dele passa Beleza, consegui Aqui eu tinha um problema Esse fogo aqui ele mata de primeira Ai velho Tá, recuperei vida Tá, então eu vou usar aqui pra recuperar uma vidinha É com o Rafael Cara, será que vai ter algum lugar pra eu recuperar o Donatello aqui? Eu ia precisar dele Morre cara Ai, não veio esse negócio ainda Ah, aqui é complicado galera Ó, aqui é uma coisa também que eu preciso aprender Tá Vocês vão ver o que que é Beleza Não Tá vendo Aqui ó Viu Essa partezinha aí é complicada mano Complicada Beleza, aqui é o Boss Ah, tem que sucronizar o pulo com o ataque Não 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 Beleza Beleza Mais um lá Beleza Esse é o Boss dessa área Cara, eu preciso resgatar o Donatello A gente tá indo pra essa área agora Que quando a gente Matar o chefão dessa área Automaticamente a gente vai pra área final Não tem nenhuma transição Automaticamente a gente vai pra lá Que é a área mais complicada Ó, aqui Nesse lugar aqui a gente vai farmar a vida Tá Pra recuperar os que a gente perdeu Vou deixar o Rafael aqui que tá cheio Passarinho vai ficar jogando essa Pedra aqui Chato pra caramba Pensa num bicho chato esse passarinho Beleza Aqui em cima tem essa munição Que eu farmei lá atrás Mas é tão ruim de pegar, cara Fica aqui embaixo Ai Ai, velho, ele veio Dando à toa Uh, o Donatello tá aqui Yes Boa, Doni Voltou Uh Ótimo Eu vou amar Boa Ó, das vezes que eu joguei Essa é a que eu cheguei aqui mais rápido Porque os meus problemas Estão no pulo agora Nos inimigos E tal, eu já consegui Masterizar Tá Aqui, pelo que eu entendi, galera É só achismo, tá? Mas a gente tem que entrar em dois lugares Diferentes pra depois ter o boss Tipo, a gente desce O primeiro e depois desce o segundo E no segundo vai ter o boss Pelo que eu entendi, tá? Ô, mancadas aqui, hein? Tipo, eu nunca consegui de primeira, sabe? Então, tipo Eu entrava aqui, aí era aqui Aí depois não era, sabe? Como aqui, ó Não é, tá vendo? Mas tipo, a primeira vez que eu vim aqui era Tipo, a segunda vez que eu vim aqui era Então, pelo que eu entendi O jogo é basicamente assim Ele sempre vai estar no segundo lugar Ele fica trumpet Ele fica tão bem forte Ele nearly caiu Ele fica tão bem forte Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Beleza Beleza Chegou aqui Não é aqui ainda É aqui Eu errei o lugar Eu preciso chegar Nessa segunda parte ali Tá, só vim até aqui Que merda Os caras vêm muito baixo Não tem como Não tem como Cara, aqui não tem como Eu não consigo achar uma estratégia Eu vi o pessoal passando Mas Não tem como Os caras vêm no mesmo nível Olha lá Não tem como, mano Não tem como Aqui é o local Ó E se a gente morre Ó, de onde a gente volta Vocês viram? De onde a gente volta Voltar muito Essa última parte ali Que pra mim Eu não vejo Eu não consegui Eu vi várias Várias pessoas tentando E cara, foi sorte Às vezes vem um inimigo só Às vezes vem tipo dois Aqui não tem o que fazer não Que volta sem vida O jogo é do mal Bom Na última vez que eu morri Também foi por causa disso Foi na última fase Última fase Posta Cara não, velho Que bosta, mano Eu vou ver o que tem aqui Nessa Essa fase É Bom Aqui embaixo Tem a vida completa Aqui eu desceria Levando um monte de dano É o melhor caminhão Que eu faço mesmo Tem um tiro ali Tem uma vidinha Aqui atrás Tá Vamos lá Ó Essa última parte amarela Aqui, ó Que é o terrível, velho Ela é muito extensa Com muito bicho Ali eu vou ter Ai, que merda, mano Que ódio O cara vem no caminho Que não tem o que fazer, velho Isso que é chato, sabe Eu não tenho o problema Do jogo ser difícil Mas é que essa parte Realmente é bem injusta Sem aquela arma Que eu farmei, ó Não tem muito o que fazer, não Vai sofrer um bocadinho Aqui Que merda, mano Cara, o jogo é muito difícil Essa parte, meu Essa parte é aquela clássica, sabe Onde o jogo fica injusto mesmo Tá Não vê esses caras O que o jogo tá aprontando pra mim Aqui, pra eu ir pra lá Agora que vai ser complicado Ai, mano Esse pulo aqui não vai dar Tô morrendo já com Nem percebi, velho Ó Aqui, galera Sem aquela arma lá Eu não consegui passar Ele joga a gente pra baixo E eu perco aquela arma A arma tá pra lá Cara, o Michelangelo é o pior Sem aquela arma Sem aquela arma eu não consigo passar aqui não, cara Ó lá Mano, o Michelangelo é o pior É, né Já era, galera Já é, Elvis Sai pra cá que falou que tem vida Olha isso, cara Me travou Que vagabundo, mano Sai Olha isso Será que vale a pena Pegar Essa cura aqui? Olha isso, mano Não vale a pena, não Infelizmente A última fase Ela é Ruim mesmo Ela vem em cima de mim O negócio aí E os inimigos respawnam muito, sabe? Tá Caramba É que ali eu viria Se eu fosse por baixo Eu passaria aqui, eu acho Mano, é terrível É terrível Você Entrar na fase Já levando dano, né? Essa parte que eu vou ter que decorar Muito Aqui, galera É onde tá o meu problema Com o jogo, sabe? Eu passei aqui Fazendo um monte de save state A primeira vez foi um monte A segunda vez já foi menos Essa aqui que é melhor Do que nada Ela tinha uma fase ali Ela é injusta mesmo Morreu Ué Quer dizer que se der passinho assim Os caras não veem muito Cara, sem querer Ah, mano Não dá, velho Não dá Cara, não dá É impossível passar por aqui Ó, possível, mano Impossível Não tem o que fazer aqui Isso aqui é injusto, sabe? Isso que eu não gosto É tipo um jogo só injusto Essa primeira Essa última parte aqui, ó Essa última andada aqui Eu não sei o que fazer Aqui não adianta Se o jogo, pelo menos Por exemplo Quando você morre, né? Que ele volta Os seus personagens Recuperassem vida Mas não É tudo sem vida mesmo É, galera Engraçado, mano Gravando Eu nunca consigo Zerar, velho Zerei ontem Como continue só Consegui passar É a maldição da gravação Deve ter algum esqueminha, sabe? Ai, velho Olha isso, mano O ruim de ir muito pra trás É isso aqui, ó Os caras respawnam Sai, picho chato Eu senti que se você for ir andando assim Os caras demoram mais pra chegar O problema é aquela última parte lá, mano Aquela última parte lá é terrível Mas é bom que a gente vai aprendendo, né? A gente vai acostumando Beleza Esperar a vida toda do Rafael É, eu acho que não vai ser dessa vez, galera Que a gente vai zerar Poxa, zerei ontem, mano Mas toda vez que eu gravo Eu não consigo ir longe Não consigo zerar Zerei ontem o jogo O bom de você morrer É que você vai pegando Os esquemas, né? Mas é normal Tipo As vezes que eu joguei Eu não consigo passar Os primeiros bueiros E tal Você vai aprendendo Vai ficando melhor Caramba, mano Ele me travou Que vagabundo, mano Não, bosta Eu ia pular, na verdade Aí ele me tornar Negócio Haha Que safado, mano Que safado Ah, mentira Que eu levei esse dano, hein, jogo Tô nervoso Tô levando muito dano desse Aquela hora Talvez se eu tivesse Conseguido pegar Ai, não Não, não Vou cair aqui, não Não assim Não, não Tô nervoso Não, cara Não, não Vamos vabular aí, não Vamos cair aí, não Ô Dona tela Me ajuda Caramba, mano Caramba, mano Acho que a pior parte É você cair E já vir Um dano Na tua cabeça Caramba, mano Que cara safado Os velhos Vou rir, tá? Vou rir não Aqui, tá vendo São coisas que eu tenho Que lembrar Ali Sempre matar Aqueles carinhas Aí debaixo Tem que ter uma vida Tá, como estamos? Estamos com Dois cheios Dois pela metade Ah, eu tinha que ter Pegado a vida Com o Leonardo Com o Leonardo, mano Eu tinha que ter pegado Com o Leonardo A vida Que burro, velho Por que que eu tinha que ter Pegado pro Leonardo Porque ele que tá Com o ataque lá Lixo burro, viu Deve ter um negócio Desse lá Nessa outra parte Beleza, galera Farei o save Aqui Ô, meu querido Deixa eu salvar Beleza, obrigado Eu tenho que tirar Esses caras da tela Rápido Na verdade Merda, velho E vem a bosta De um bicho amarelo Na fase amarela Sai Eu tenho que tirar Isso da tela Não tem jeito Ah, mano Cara, não dá, velho Não dá, não Não dá Não dá, não dá, não dá É É mancado isso aqui Ó lá Já apareceu já Não dá, velho Eu não sei realmente Como passar aqui De boa, galera Pressão minha Ou ele matou mais rápido Aí esses bichos aqui Ele não mata Hum Tá Rafael mata aqueles Aí dá pra passar Beleza Beleza Acho que desvendamos Mais ou menos Tá, beleza Cara, eu preciso treinar aquela parte ali Beleza Vai galera, vai Beleza, já sei os pontos que eu preciso treinar agora Aquele cantinho ali Eu vou usar esse save pra ver se é consistente Mas eu acho que é Não Não vou morrer no último boss aqui não, galera O melhor é Não, eu preciso desvendê-lo pra ir em outro canto Não, não, não Eu preciso desvendê-lo pra vir pra cá Que é o melhor Zeramos galera Com a ajuda do save mistake Ó, então até a última fase eu já consigo ir bem Eu consigo de boa Até a última fase Naquele corredor ali que é o inferno Aquele corredor pra mim que vai ser o que eu preciso mais treinar E aqueles mini pulos E aqueles mini pulos Aqueles mini pulos é o que tá mais me ferrando Tá Então galera Essa aqui é um zerando com save mistake Pra vocês verem o jogo completo, né Conseguir fazer o jogo completo pra vocês aí Sabendo que eu tenho que melhorar algumas coisas As próximas vezes que eu vou fazer agora Os próximos vídeos É o próximo vídeo que eu sair Já vai ser sem save mistake E sem ficar retornando nesses pulinhos Que é aqui O que eu preciso colocar na minha cabeça São os lugares mais difíceis, tá Então eu já sei até onde eu consigo ir de boa E já sei agora como são os pulos que eu preciso melhorar Aí daqui pra frente agora Já é sem auxílio daí Gostaram do jogo Acharam divertido Eu gostei muito do jogo Consegui zerar pra vocês verem aí Mas foi complicado Porque, meu A última fase realmente é muito complicada Mas dá pra zerar Vocês viram que Na última vez lá Eu consegui pegar o esquema, né Então eu preciso O Rafael que ele corria É o que mata mais rápido aqueles caras Então Eu tenho que chegar com o Rafael lá Jogar o negócio dele pra cima Pra matar os caras mais rápido E quando eu chegar na parte pequenininha Eu vou precisar ficar trocando dois personagens Não vou elaborar minha estratégia Mas espero que tenham gostado Falou e até a próxima Tchau, gente Fui